Olá pessoas, tudo bem? Vocês perceberam essa mudança de cenário? Sim, hoje a gente vai falar de Sir Arthur Conan Doyle, o escritor de Sherlock Holmes. Bom gente, eu só li os quatro romances do Sherlock Holmes, eu não li nenhum conto ainda, mas tá na minha lista. Eu comprei esses quatro romances no ano passado, em julho, e eu li tudo num mês, porque é muito viciante a escrita do Conan Doyle. E eu vou falar sobre ele um pouquinho, porque dia 22 de maio é aniversário dele. Além de escritor, Sir Arthur Conan Doyle era médico também. Ele foi formado em medicina, ele exerceu a profissão, ele chegou até a fundar um escritório de oftalmologia, e foi a própria medicina que fez com que tivesse aquele assassinato. do Sherlock Holmes. Como assim? O Sir Arthur Conan Doyle, então, ele escreveu quatro romances e 56 contos sobre o Sherlock. Só que no meio do caminho, ele se mudou para uma cidadezinha na Inglaterra, e ele abriu um consultório de oftalmologia. E aí ninguém ia lá, tipo, ninguém conhecia ele como médico. E ele tinha bastante tempo para escrever. Só que ele ficou meio preocupado com isso, ele queria exercer a profissão de médico, então ele mandou uma carta para a mãe dele, dizendo que ele ia matar o Sherlock Holmes. Aí a mãe dele disse, você sabe que o pessoal não pode deixar isso barato, né? O Sherlock Holmes fez muito sucesso em sua época, né? Ele foi publicado pela primeira vez, quando o Sir Arthur Conan Doyle tinha 20 anos, num jornal. Desde então foi só sucesso, né? E foi muito bacana, porque a mãe dele estava certa. Ele matou o Sherlock Holmes, tem aquela história das cataratas e tudo mais. E aí tem um pequeno spoiler, eu vou fazer assim, e aí se você quiser não saber o spoiler, passa quando eu abaixar a mão, é que acabou o spoiler, tá? Então, o Sherlock Holmes, ele supostamente morre numa catarata lá, junto com o Moriarty, só que depois o Arthur Conan Doyle muda de ideia e ele fala, não, o Sherlock Holmes fingiu sua morte, só quem morreu foi o Moriarty. E isso também foi copiado na série da BBC, essa ideia. Então, né, quem viu a série também, pode estar vendo o spoiler agora, me desculpa, mas eu achei importante comentar sobre isso. Então, pelo apelo popular, o Conan Doyle deu esse jeitinho para que ele voltasse para os livros e não conseguiu se separar dele, né mesmo? Os romances de Sherlock Holmes são, então, O Estudo em Vermelho, O Signo dos Quatro, O Cão dos Baskerville e O Vale do Medo. O Conan Doyle também, uma coisa bem interessante, é que ele foi criado numa família de católicos bem fervorosos, assim, e com nove anos ele foi enviado para uma escola jesuíta. E foi aí que começou a descrença dele nessa religião dos pais mais velho, ele se tornou agnóstico. Uma das inspirações de Sir Arthur Conan Doyle para Sherlock Holmes foi um professor que ele teve na universidade. Quem conhece esse professor disse que essa inspiração era bastante óbvia de se perceber. O título de Sir foi concedido a Arthur Conan Doyle em 1902. Ele participou da Guerra dos Boers, que foi uma guerra bastante controversa na Inglaterra, e ele teve uma grande participação, foi muito importante. Oficialmente, ele foi condecorado como ser pela sua participação na guerra. Mas extraoficialmente, o próprio Sir Arthur Conan Doyle achava que ele tinha sido condecorado, porque após esse acontecimento, ele escreveu um artigo apoiando a participação da Inglaterra na guerra. E então, justificando isso para as pessoas que eram contra essa participação. E aí, a Inglaterra deu um jeito ali de falar muito obrigada, meu amigo. Ajudou a gente aí, deixe a gente ajudar você de volta. O Sir Arthur Conan Doyle nasceu em 1859, no dia 22 de maio, na Escócia. Ele morreu também na Inglaterra com 71 anos. E eu achei muito bonito isso. Ele teve duas mulheres. Uma coisa que não é tão bonita e outra em seguida que é, né? Ele teve duas mulheres. Então, enquanto ele foi casado com a primeira, ele tinha meio que um romance platônico pela segunda, o que não é legal. Mas ele amava tanto essa segunda esposa, que as últimas palavras dele foram para ela e ele disse Você é maravilhosa. E eu falei, gente, olha que romântico, sabe? Triste, mas muito romântico. Sinceramente, eu gostei bastante desses quatro. Essa aqui, a opçãozinha, nesse blocozinho, é da Zahar. E eu paguei bem baratinho. Eu acho que eu paguei 40 reais. Eles são todos capa dura e tal. O meu favorito, eu acho que eu fiquei entre O Vale do Medo e Um Estudo em Vermelho. Que são muito bons. O único que eu achei, mais ou menos, que foi meio arrastado para mim, foi O Signo dos Quatro. E o Campos Baskerville. Talvez não fosse tão impressionante para mim, porque quando eu era mais nova, eu tinha lido metade dele. Eu parei porque eu fiquei com medo. Eu era bem pequenininha mesmo. Meu pai tinha esse livro. E aí, eu não fui tão impressionante, porque eu já sabia, mais ou menos, o final. Se eu não me engano, eu perguntei para o meu pai, ou, sei lá, eu li o final. Mas não foi tão surpreendente. Mas eu gostei bastante mesmo assim. Então, o meu próximo... A próxima coisa que eu quero fazer é comprar os cinco livros de conto, que tem essas 54 histórias do... do... Sherlock Holmes. Então, tem Memória Sherlock Holmes, A História de Sherlock Holmes. É tudo assim, eu lembro dos livros. São cinco. E também tem nessa ediçãozinha, Pocket da Zahar. Vale a pena montar ali uma prateleirazinha só de Sherlock Holmes para vocês. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da participação do meu Sherlock. Esse aqui é um dos primeiros ursinhos que eu ganho da minha vida. Obrigada, Tia Ana. Eu lembro que foi você, sim. E... E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se vocês gostarem, dá aquele joinha para ajudar na divulgação do canal. Clica nos videozinhos que vão aparecer aqui para ver mais conteúdo que eu já produzi. E se inscreve desse lado aqui para ver os conteúdos que eu vou produzir no futuro. E é isso aí, gente. Beijo grande e até semana que vem.